Eu voltei Agora pra ficar Não, não vá Projeto X é o meu lugar Fala aí, irmão, tava com saudade de mim Gente, prazer mais uma vez O Aisley Marinho Como foi prometido pra vocês Vou dar aula de Revolução Francesa Gente, mais uma vez eu tô aqui Vindo te agradecer Muito obrigado pelos 5 mil likes Muito obrigado por mais de 100 mil visualizações Gente, como vocês pediram A gente vai dar uma aula de Revolução Francesa Mas essa aula de Revolução Francesa Ela vai ser um pouquinho diferenciada Por que ela vai ser diferenciada? Gente, olha só Como nós somos professores e trabalhamos com grupos diversificados Um exemplo Eu tenho muito mais tempo Nas turmas de pré-militar do que propriamente do pré-vestibular A gente vai trabalhar um pouquinho mais De forma um pouco mais específica Para os alunos também do pré-militar Porque a gente não vai deixar A gente não vai escolher segmento O Projeto X não pode escolher segmento A gente tem que te ajudar A nossa intenção é essa Tá? Eu vim pra cá pra fazer isso Eu vim pra cá pra te ajudar Para nos ajudar Tudo bem? Então, é... A gente vai ver um quadro bem diferenciado de Revolução Francesa Um pouquinho mais específico Olha aí, galera Quem quer fazer específico aí Que tem história Pode ser uma boa Mas a gente vai trabalhar um pouco também O Enem Pré-militar E as específicas Wesley A gente vai conseguir Irmão Claro que a gente vai conseguir Para com isso E começa a prestar atenção Turma militar Se prepara que o nível vai vir agora Hightech Nível lá Lá em cima Estilo Samsung Galaxy Note Então vambora, galera Gente, olha só Revolução Francesa Você tem que se lembrar disso Revolução Francesa Você já aprendeu na sua escola Início da idade o quê? Contemporânea Por que início da idade contemporânea? Gente, você vai ver E eu até expliquei também Na minha aula de Revolução Inglesa Você tem que olhar essa aula de Revolução Inglesa Que, de um certo modo Boa parte da nossa historiografia brasileira Vem da historiografia Ou vem do estudo Vinculado aos historiadores franceses Automaticamente Os historiadores franceses Como eu já expliquei para você Eles vão, de um certo modo Escrever Puxando sardinha para quem? Para eles Por que isso é tão importante Você saber? Então agora você vai ver Que muitos desses historiadores Vão falar Que a idade contemporânea Vai se dar Com a Revolução Francesa Devido à tentativa inicial Da burguesia Ter entrado no poder Mas você já estudou Que nas Revoluções Inglesas A burguesia já estava o quê? Há muito tempo no poder E eu quero que você pare com isso A maioria dos meus alunos Perguntam Perguntam, perdão Wesley A Revolução Inglesa Foi mais importante Que a Revolução Francesa? Não Não existe isso Não existe hierarquização De importância Você vai ver Que a Revolução Inglesa Aconteceu aonde? Em Realismo? Não Aconteceu aonde? Na Inglaterra E a Revolução Francesa? Na Turquia? Não, o nome já fala Francesa Na França Ou seja Politicamente e economicamente As duas são diferentes Tudo bem? Quer ver um exemplo? Vamos lá, rapidinho Ih, quase que eu ia me esquecendo aí, ó Eu quero que você guarde no seu coração Um termo de revolução A gente vai trabalhar isso Bem de forma diferenciada Por quê? Existem alguns historiadores Que falam Que a Revolução Francesa Ela não poderia ter dado Ter tido o nome De Revolução Francesa Mas sim Revolta Francesa Eu vou explicar, tá bom? Mas eu quero que você entenda uma coisa Olha aqui, ó A França nesse momento Ela passava por uma Intensa centralização política É vinculada ao rei Gente, você já estudou isso Luiz XIV Letat Semua Ou seja O Estado é quem, galera? Sou eu Ou seja Eu quero que você entenda Que vinculado ao absolutismo monarco Você vai ter uma sociedade em que, gente? É estamental Como assim sociedade estamental? Gente Primeiro Segundo Terceiro Estado Primeiro Estado Você vai ter quem? Clero Segundo Nobreza Terceiro Povo Mas burguesia Eu quero que você se lembre disso Gente Essa sociedade estamental Ela era extremamente hierarquizada Aí Você vai ver Galera do militar Não quero que você preste atenção Aqui agora Eu quero que você Agora Eu quero que você preste atenção Galera do pré-veste Você já estudou comigo Você tem mobilidade social Na sociedade estamental? Tem Nobreza de toga Mobilidade social Eu quero que você marque isso Porém A galera do pré-veste Você tem que entender Que existe alguns historiadores E o exemplo chamado Jacques Legoff No seu livro A história ocidental Ou O feudalismo no ocidente Ele vai falar muito bem De uma coisa O que? De mobilidade social Que existia Que existia uma burguesia Que comprava Títulos de nobre E títulos de clero Um exemplo muito bobo Que a gente pode citar O que? Reforma protestante Não é verdade galera? Tranquilo? Mas volta pra cá Gente Você vai ver Que essa sociedade estamental Ela é extremamente hierarquizada De um certo modo Dificultando a ascensão De quem galera? Da burguesia Eu quero que você Se lembre de uma coisa Burguesia Tinha poder econômico Mas não tinha o poder o que? Político Isso aonde? Na França E na Inglaterra? Gente Eu já expliquei Câmara do que? Dos comuns Ou a common law Que de um certo modo Você vai ver Que a Inglaterra Ou que a burguesia inglesa Tinha o que? Tinha o seu papel E tinha o seu poder político Tudo bem? Tranquilo? Gente Olha aqui também Você vai ver Que a principal fonte econômica Da França Vai ser A fonte rural E agrícola Por que eu botei Entre aspas? Gente Eu quero que você entenda uma coisa Você vai ver E você vai estudar lá na frente Na era das instituições Ou seja Quando os girondinos Estão no poder Você vai ter que se lembrar De uma coisa Que vai ter uma lei Chamada Lei de Le Chapelier Onde proibia-se greves Na França Calma aí Peraí Como assim? Eu quero que você entenda Que a principal fonte econômica Era a ruralização Mas você tinha indústria na França? Tinha Gente Eu quero que você Veja muito bem A aula do Gabriel Feitosa Quando ele fala De absolutismo e mercantilismo Que é um exemplo muito bom O cobertismo Que é uma prática mercantil Ela vai ser Ela está vinculada Com o que, galera? Com a indústria Já falei pra você também Na aula de revolução industrial Gente Você tem que se lembrar De uma coisa Qual era o tipo de indústria Na época? Indústria Manufatureira Ou seja Feito o que, galera? A mão Você vai ver que agora Com a revolução industrial Você vai ter a mecanização Do que? Da produção Tudo bem Até aí Eu quero que você se lembre disso Por quê? Você vai ver Que vai existir Os trabalhadores camponeses E os trabalhadores o que? Urbanos Um exemplo disso Os Sanculotes são o que, galera? Os Sanculotes São trabalhadores o que? Urbanos Tudo bem Até aí? Tranquilo? Então vamos lá Gente E é nesse momento Que a França Ela vai passar Por uma intensa Crise econômica Por que crise econômica? Gente Olha só Não só são os 20 centavos Agora eu quero que você entenda Que de um certo modo Esses serão os motivos Para ter acontecido o que? A revolução francesa Gente Olha pra cá Rapidinho Você vai ver que inicialmente Cada vez mais Qual era a principal fonte econômica da França? Agrícola E automaticamente Essa crise econômica Ela vai se dar Por uma crise o quê? Agrícola Quer ver um exemplo? O aumento Do preço Do pão Por quê? Gente Você vai ver que de um certo modo Quando você tem essa crise agrícola Automaticamente Você vai aumentar O número de impostos Ou vai aumentar O preço do pão Por causa da lei da oferta e da procura Não é verdade? Se eu tenho pouco pão no mercado Automaticamente O que vai acontecer com o preço? Vai aumentar Mas aí é que tá Gente Você acha que todo mundo Ia conseguir comprar Ou esse pão caro? Claro que não Não é verdade? Tranquilo? Gente Você vai ver também Que vai ter um exemplo Muito importante Que cada vez mais Vai acarretar Essa crise econômica Vai ser a famosa Guerra dos Sete Anos Eu não conheço Claro que você conhece sim Seu bobo Olha aqui Você já estudou com Gabriel Feitosa Gente O que vai ser a Guerra dos Sete Anos? Vai ser o conflito Entre a França E a Inglaterra Por quê? Tanto a França Quanto a Inglaterra Vão querer o quê, galera? Parte dos territórios Da América do Norte Sério? Se prepara Que vai vir colonização Da América inglesa E América francesa E você vai entender melhor isso E você vai ver Que vai ser por causa Dessa colonização Que você vai gerar A Guerra dos Sete Anos E aí vai entrar A explicação do Gabriel Feitosa Sobre a independência Dos Estados Unidos E olha só Que vai entrar também A minha explicação Por quê? Você vai ver Que vai ser por causa Da Guerra dos Sete Anos Que quem vai perder, galera? A França Automaticamente Você vai ver Que cada vez mais Ela vai aumentar O seu prejuízo O quê, gente? Prejuízo econômico Tudo bem até aí? Tranquilo? Galera E mesmo Ela estando Ferrada Economicamente falando Ela vai tirar Dinheiro Dos seus cofres públicos Ela vai tirar Dinheiro Das suas reservas E irá investir Aonde, galera? Na Guerra De Independência Dos Estados Unidos Mas, né? Quando é que foi A Guerra de Independência Dos Estados Unidos? Em 1776 Tudo bem? Mas eu quero que você entenda Que vai ser por causa Desses motivos Que você cada vez mais Irá aumentar A crise econômica Na França Quer ver um exemplo? Preveste Isso daí é muito difícil De cair pra você Mas eu vou explicar Vai ser o famoso Tratado de Éden-Heineval O que que vai ser Não vai estar sempre perdendo? Vai Mas por que que ela vai Querer fazer isso, então? Gente De um certo modo Quando ela vende Querendo ou não Vinhos baratos Ela estava pensando o que? Poxa Vou vender Não mais em qualidade Mas sim em o que, galera? Em quantidade Mas aí é que tá Não adianta nada Você vender Vinhos mais baratos Em grandes quantidades Se você tem tecidos caros Vindos da Inglaterra Tudo bem? E eu quero que você Você se lembre disso Gente A nobreza Ela é extremamente o que? Pomposa Você acha que ela vai vestir o que, gente? Citicol? Claro que não, né, galera? Então você vai ver Que naquele momento Cada vez mais Quem vai comprar isso? A nobreza Mesmo ela não tendo dinheiro Cada vez mais acrescentando o que? Ou cada vez mais Aumentando essa crise econômica Gente, mas aí Parece que você Me faz esquecer Olha a emoção De trabalhar com você Gente Você vai ver Que essa crise econômica Estava aumentando Isso vai parar E isso vai prejudicar quem, galera? A burguesia, não é verdade? Se lembra que Quem mantinha Os dois estamentos? A burguesia Se lembra? Poder econômico Não tinha por quê? Poder político Por que isso é tão importante? Você vai ver Que vai ser por causa Dessa crise econômica Que cada vez mais A burguesia Ela vai ficar boladona Cheia de ódio No coração Por quê? Gente Você vai ver mais à frente Comigo Que para tentar Acabar com a crise econômica Na França Você vai ter Algumas assembleias Visando cada vez mais Fazer o quê? Aumentar o número de impostos Por quê? Quando eu arrecado O número de impostos Eu vou fazer o quê, galera? Eu vou trazer Ou eu vou investir De um certo modo Aonde? No Estado francês Mas aí é que tá A burguesia já vivia Uma crise econômica intensa Ela vai ter dinheiro Da onde tirar? Claro que não E agora você vai ver Cada vez mais Para sustentar De um certo modo Ou para sustentar Eu quero que você preste atenção Para sustentar Vou fazer isso direto Se você não desligar o chat Para sustentar Cada vez mais Mas a sua insatisfação Ela vai ter o quê? Ela vai utilizar O iluminismo Cara, você já Viu isso com Gabriel Feitosa É uma corrente Muito importante No século XVIII Que cada vez mais Irá criticar A influência Do absolutismo Ou seja Vai criticar Essa centralização Política E essa centralização Econômica Vinculadas a quem, galera? Ao rei Por que isso é tão importante? Porque você vai ver E você vai estudar Mais à frente Que a burguesia Não aguentava mais apanhar Tudo bem? Então, galera Para você ver Que para solucionar A crise financeira Existiram duas assembleias Gente, o nome já fala Assembleia Você vai ver Que vai ter uma união Para cada vez mais Solucionar a crise econômica Na França Gente, eu quero que você Entenda uma coisa Quando é que a crise econômica Só vai ser solucionada Na França? Meu amigo Só quando o tio Napoleão Chegar Tudo bem? Tranquilo? Então Gente, um exemplo disso Para tentar solucionar a crise econômica Na França Você vai ter a famosa Assembleia dos Notáveis Onde os ministros das finanças Brienne, Calone, Wesley Eu vejo Eu aprendi que é Necker Não, não é Necker O Necker vai participar Da Assembleia dos Estados Gerais Perfeito? Então vamos lá É nesse momento Que os ministros Brienne e Calone Vão tentar fazer com que A nobreza pagasse o quê? Galera Imposto Gente, olha só A nobreza nunca pagou imposto Vai pagar agora? Vai pagar agora? Lógico que não, gente Tudo bem? Por que isso é tão importante você saber? Porque agora A nobreza vai ficar bolada E irá fazer o quê? A famosa revolta aristocrática Vai ser quando a nobreza Não vai aceitar pagar o quê, galera? Impostos Tudo bem? Então agora você vai ver Que no ano de 1789 Você vai ter uma famosa Assembleia Gente, você já estudou sobre isso Assembleia dos Estados Gerais É nesse momento que A magia vai o quê, galera? Vai acontecer Por que isso é tão importante? Porque agora você vai ver Que cada vez mais Essa Assembleia dos Estados Gerais Por que Estados Gerais? Você vai ver Que ela vai unir O clero Nobreza E o terceiro estado Quando eu falo terceiro estado Estou falando da população? Estou falando da burguesia? Sim, mas estou falando Da alta burguesia Guarde isso no seu coração Alta burguesia Eu quero que você guarde Primeiro Diferença entre revolução e revolta Que eu vou explicar isso daí Na próxima aula Outra também Alta burguesia E eu quero Quero que você entenda também Por que a gente tem que Falar da importância Da revolução francesa Eu quero que você guarde isso Tudo bem? No seu coração Tranquilo? Por que isso é tão importante Por que você vai ver Que essa Assembleia dos Estados Gerais Tinha por objetivo Unir as três principais camadas Wesley Clero Nobreza Alta burguesia Por que alta burguesia? Gente Quem mantinha o clero e a nobreza? A alta burguesia Não é verdade? Tranquilo? Então agora você vai ver Que eles irão se reunir Para tentar Cada vez mais Solucionar Ou Eles estão pensando Como dar fim A crise financeira Na França Gente Por que isso é tão importante? Porque você vai ver Que eles chegaram a consenso Como assim? A burguesia deveria pagar Mais o que, galera? Mais impostos Caraca A burguesia vai ficar como, gente? Bolada A burguesia não vai aceitar isso Tudo bem? E agora você vai ver Que cada vez mais Politicamente Ela vai querer ser representada Por que? Gente Posso ser muito sincero? Sabe quando é que é feita Essa Assembleia dos Estados Gerais? Amigo Lá na Baixa Idade Média Com o Felipe O Belo Cantou? Não, olha só Felipe O Belo Por que ele vai ser tão importante? Porque você vai ver Olha só Que essa Assembleia Nunca foi convocada Ela só vai ser convocada Depois de cinco séculos E mais uma vez De um certo modo Prejudicando quem? A burguesia E a burguesia Não tinha mais dinheiro Por que? Gente, se lembra Da crise econômica Que eu expliquei pra você E agora você vai ver Que cada vez mais Ela não tinha representatividade política Olha a diferença Da Revolução Inglesa E da Revolução Francesa Você vai ver Que na inglesa De um certo modo A burguesia Tinha sua representatividade A Câmara dos Comuns E a Francesa Não Por que isso é tão importante? Porque você vai ver Que cada vez mais Ela queria ser representada Politicamente Por que? O voto Não era por cabeça Que nem a gente entende hoje A maioria vence Não é assim Você vai ver Que era por estado Ou seja O clero e a nobreza Sempre valiam O dobro dos votos De quem? Da burguesia Então não adianta você Ganhar Não adianta você De um certo modo O que? Não adianta você De um certo modo Fazer voto Ou Tentar ser representado Através de voto Por que? De um certo modo A burguesia Sempre sairia o que? Galera? Perdendo Por que isso é tão importante? Olha a consequência Porque você vai ver Que agora a burguesia Ela não vai aceitar isso Aí o rei Tudo bem Qual o rei? Luiz XVI Ele vai falar o que? Burguesia? Tudo bem Eu aceito Então vai embora Por que isso é tão importante? Porque você vai ver Que vai ser por causa Dessa expulsão Que agora a gente vai iniciar A revolução francesa No seu patamar Agora a gente vai entender Por que? E você também tem que entender Qual foi o motivo Para ter acontecido A revolução francesa E esse motivo Vai ser porque Agora a burguesia Vai ser expulsa E quando ela vai ser expulsa A gente vai iniciar A era das instituições E aí E aí E aí Obrigado.